A Márcia, uma das sócias da Vila Serra, uma loja de imóveis maravilhosa aqui em Curitiba, que você já está cansado de passar na frente, é a primeira vez que eu entrei e até agora eu estou estupefado, Márcia, de verdade. Começa agora Vila Serra. Olha, essa é a luminária, 795, o que você acha dela? Tenta achar por 1500, não é isso? É, na verdade é uma luminária toda de madeira, com vidro, essa cúpula no tecido importado, ela é realmente uma luminária especial, pode ser feita com a cúpula off-light também ou estampada. Mas, claro, quer dizer, você pode customizar ainda. Sim. Não é que tem que levar isso aqui. Não, você pode encomendar ela toda preta, com a cúpula clara, tem várias opções. Por 795. Pode levar essa também, se precisar, com urgência, né? Vamos lá. Agora vou te mostrar um sofá que é muito gostoso, ele é de veludo, é um veludo bem, posso falar, ralado, bem rapezinho, assim, bem baixinho. É, na verdade ele é um veludo importado, né? Que é próprio pra estofamento, né? Ele parece uma camurça. Na verdade, uma camurça sintética. Ele parece uma camurça. Olha a vantagem desse sofá, em relação à maioria esmagadora dos sofás, principalmente os de couro, sejam eles ecológicos ou não. Ó, você não escorrega. É, muito confortável. De outro sofá, você faz, você vai, você vai. Aqui eu tenho que fazer força. Uma hora você tá assim, sentado, aí você vê as pessoas se ajeitando, é bonito, mas não é confortável. Este é uma delícia. E o preço? 2 mil? O preço realmente tá muito bom. Tá na promoção? Tá na promoção por 5 vezes de 576, que é o mesmo preço à vista que é 2.886. Mas só até o dia 30, essa promoção, lembra? Acaba dia 30, não é isso? É, em todas essas cores. Depois, se ele quiser filmar, tem na outra cor ali. E tem pronta entrega, viu? Tem 50 modelos em pronta entrega. 50 modelos em todas essas cores aqui. Dá uma olhada nessa mesa. Essa aqui? É, porque essa é da campanha OFF, ela tá com preço super bom. Nossa, 596 reais. Não! 2.980 reais. É, ela é 5 vezes de 590. Tá, super bonita. Mas é uma mesa em madeira maciça, também nessa linha dos clássicos da Vila Sierra. Tipo um chip, né? É. Não é isso? É. Olha o pezinho dela, ó. Tá vendo? Muito bonita. É. É bem classicona mesmo. Bem classicona. Esses puffs também são lançamentos, são super bonitos. Eles fazem a diferença. São peças que a gente chama de peças de charme da loja, né? Sim, sim. Tem que ter pelo menos uma em casa. Tem que ter, né? E agora a Márcia Cardoso de Almeida vai apresentar a cadeira Charles Eames, é isso? É, a Charles Eames, que é um clássico, né? Do design. Eu acho que essa poltrona, ela é feita em couro natural. A gente tem várias opções de acabamento. Ela pode ser branca com a madeira marrom, pode ser toda preta, que fica maravilhosa. Os arquitetos adoram. Tem um hotel que pôs ela dentro da suíte, não tem? Ah, tem vários, né? Não foi? No Fazano? Não, acho que no Fazano não tem. Não, no Fazano não tem na suíte. Eu já estive lá, não me lembro de ter visto, mas acho que tem vários hotéis que tem. Emiliano? No Emiliano nunca estive. Um dos dois, pois. É, pode ser o Emiliano. Lindo, maravilhoso. Fala o preço, que é o mais legal agora. O preço que é o mais legal. Realmente, eu acho que em Curitiba, acho que ninguém tem a Charles Eames por R$ 2.785. Curitiba nada, nem São Paulo. No Brasil não tem. Dividido em cinco. Em couro, né? Porque couro sintético, como você disse, escorrega, não sei o que. Essa é uma cadeira em couro, maravilhosa. O que a gente faz na cor que a pessoa desejar? Muito legal, linda, maravilhosa. De dia em cinco e até o dia em trinta. Endereço, tem dois endereços. É, nós estamos na Carlos de Carvalho, no Batel e na Augusto Stresser, aqui no Golang. O endereço completo está no seu televisor, no telefone também. A gente quer que você, antes de comprar móveis em qualquer lugar, venha comprar móveis aqui, para depois você sair para comprar, aí você volta correndo para cá. Legal? Essa é a nossa intenção, que as pessoas lembrem da Vila Serra. No momento que comprar um apartamento, que resolverem mudar a decoração da casa, que o primeiro nome seja o da Vila Serra. Legal.